Senhor, faze-nos instrumentos da tua paz e te pedimos, Senhor, por toda a situação que a Ucrânia está vivendo. Senhor, é o nosso primeiro e maior apelo por todos aqueles que estão experimentando a guerra, o que mais podia ser pior depois de uma pandemia, uma guerra. Senhor, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Amado Deus e Senhor,